E aí, gente, Luciene, com mais um vídeo aqui pra tirar algumas dúvidas de vocês sobre a mentoria, gente, MSA que adquiri, está recentemente aí, eu acho que mais ou menos um mês e uma semana que adquiri essa mentoria MSA, tá? Então, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, gente, eu até postei aqui outro vídeo no canal sobre a mentoria MSA, mas eu percebi que surgiram aí várias dúvidas aí também, tá? Sobre o tráfico pago aí, sobre esses anúncios que a mentoria MSA ensina, então se você está interessado nessa mentoria, é muito importante ficar aqui comigo até o final do vídeo, tá? Porque aqui eu vou tirar bastante dúvidas de vocês, tá? Então fica aí até o final do vídeo Primeiro, né, gente, as pessoas sempre me perguntam, Lu, essa mentoria MSA, ela ensina ali a gente criar anúncios no Facebook, subir anúncios direto pra página de venda, ou seja, o produto, ou ensina a gente subir anúncio ali pro nosso WhatsApp, no X1 E olha só, gente, pretenção, a mentoria MSA, ela não ensina tráfico pago direto pra página de venda do produto, tá? Ela ensina tráfico pago ali pra o seu WhatsApp, pra você converter a venda com o cliente no WhatsApp, tá? Ou seja, ela só ensina ali estratégia de tráfico pago direto pro seu WhatsApp, que isso se torna melhor ainda, porque quando a gente ali, né, sobe anúncio direto pra página de venda A gente tem, ó, que investir aí bem mais aí, porque o valor tá ali, sai bem mais caro a gente anunciando direto pra página de venda, ou seja, direto pro produto E no WhatsApp não, gente, e pro nosso WhatsApp não, gente, além de a gente aí correr menos risco da gente ter nossa conta bloqueada no Facebook, tá? A gente ali, tá, vai tá gastando bem menos ali nos anúncios, porque a gente tá trazendo o pessoal ali pro nosso WhatsApp E outra, né, gente, se a pessoa não comprar de primeira, né, o cliente não comprar com a gente de primeiro, no primeiro contato ali, que a gente explica tudo pra ele sobre o produto Ele não comprar, a gente vai ficar fazendo em remarketing ali com ele todos os dias E até os modelos de remarketing, a mentoria também dá ali pra gente fazer remarketing com esses clientes que não compram com a gente de primeira Que é pra gente ali converter a venda, tá ali E quando a gente faz ali o anúncio direto pra página de venda, não tem como a gente fazer remarketing Por quê? Ou seja, ele vai entrar ali, né, na página do produto Se esse produto ali, ele comprar, comprou de primeira Se ele não comprar, não tem como a gente fazer remarketing com aquela pessoa mais E a pessoa vindo pro nosso WhatsApp é bem melhor, porque se ela não comprar de primeira A gente vai fazer remarketing com ela E no segundo, terceiro dia, ela compra com a gente Então a gente não vai perder aquele cliente E sem contar que ainda a gente pode ali vender pra ele, né, vários produtos do mesmo nicho Segunda dúvida, gente, do pessoal Que o pessoal tem muito essa dúvida Lu, quanto que a mentoria ali ensina pra gente Eles recomendam pra gente subir os anúncios no Facebook Gente, eles recomendam que a gente coloque ali, tá? R$20,00 por dia Como eu falei no outro vídeo que eu postei aqui no canal, tá? A minha primeira campanha, o meu primeiro anúncio que eu subi de um dos produtos físicos da mentoria Ali, eu subi, se eu não me engano, gente, foi de R$20,00 a R$27,00 por dia Me retornou ali R$900,00, gente Três vendas que eu fiz, tá? A um do produto físico, que são um dos produtos da mentoria, tá? Esses produtos, que são quatro produtos físicos Só para alunos da mentoria Então eu subi, né, anúncio para um desses produtos Que o único comissão ele paga pra gente, tá de R$300,00 Eu não sei, gente, exatamente agora a quantidade de pessoas que vem com o WhatsApp Eu postei com três, tá ali No primeiro dia, meu faturamento já foi de R$900,00 Que eu vendi a três clientes O restante eu tô fazendo um remarketing Tem outros que tá esperando o cartão virar Tem outro que falou, olha, eu vou comprar tal dia com você Então já salvei lá a data, né? Pra mim fazer remarketing com ele naquela data Que ele falou que ia comprar comigo Então é isso A partir de R$20,00 Outra dúvida, né, gente? Lua, a mentoria Eles deu mesmo esses quatro produtos físicos ali Esses produtos físicos são exclusivos Somente para alunos da mentoria E sim, tá, gente? Esses produtos são ocultos Somente para alunos Somente alunos Que podem se tornar afiliados desses produtos físicos da mentoria, tá? Ninguém pode se afiliar Só alunos da mentoria Não são aí produtos digitais Esses custos online não, gente São produtos físicos E esses produtos físicos, gente Eles pagam ali comissão boa pra gente, tá? São comissões a partir de R$187,00 Que vai até R$300,00 de comissão Ali, então, em qualquer vendia que a gente faz ali Um ou dois A gente já ganha ali R$500,00, R$600,00 em duas vendas, gente Ó, presta atenção Como eu falei pra vocês, né? Eu fiz três vendas dos produtos físicos, né? Três vendas de um dos produtos físicos da mentoria E eu ganhei R$900,00 Outra dúvida, tá, gente? Que o pessoal tem muito essa dúvida Sobre a mentoria MSA Lu, é verdade que essa mentoria MSA O suporte é 24 horas De domingo a domingo Tem três caos ao vivo Todo santo dia, gente Vou falar uma coisa pra vocês Não parece até mentira, né, gente? Eu falando assim, não parece E eu também achava que era mentira Mas, gente, eu vou falar pra vocês, tá? Gente, eu já adquiri aí Alguns treinamentos que não foi barato não, viu? Não, vou citar nome aqui Porque senão a coisa fica feia Mas eu nunca vi Nunca, gente Nenhum desses treinamentos Mentoria E-books que eu comprei, gente Eu nunca vi um desses, tá? Ali Não fechar pra almoço Ou seja, fechar o suporte pra almoço Eles fecham ali, né, gente? De 12 horas Voltam de 2, 2 e meia E fecha de 6 horas Gente, a mentoria MSA É suporte 24 horas Eles não fecham pra almoço De jeito nenhum E é suporte de domingo a domingo Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu fui dormir ontem tarde, gente Se eu não me engano Foi quase 2 horas da manhã, gente Que eu fui dormir E eu vou falar uma coisa pra vocês O pessoal que estava perguntando Lá no grupo de suporte E a equipe da mentoria MSA Estava respondendo Eles Você tem noção? Não, gente Eu sei que parece mentira Eu sei que parece mesmo Porque a gente aí, né Que tá nesse mercado A gente sabe Que esses treinamentos Que a gente compra Seja o que for Tem horário ali pra fechar Tem horário ali pra vir Sábado e domingo Não tem suporte pra gente E a mentoria MSA, não Por isso que essa mentoria É tão bem falada, gente Por isso Então sim, gente É sim, tá? A mentoria tem suporte ali, tá? 24 horas Não fecha pra almoço Nada E suporte de domingo a domingo Não fecha De domingo a domingo a suporte E 3 cal ao vivo por dia Gente, vocês tem noção disso? Vocês não tem noção disso não, né? São cal, gente Ao vivo ali Todo santo dia, gente 3 cal ao vivo Não é aula gravada não, tá, gente? É 3 cal ao vivo por dia, gente Por dia, pelo amor de Deus Presta atenção aqui Eu não assisto, tá, ali Às 3 do dia Porque eu não tenho tempo, gente Mas eu assisto pelo menos Ali a da noite Mas são 3 cal ao vivo Todo santo dia Com uma pessoa diferente As cal ao vivo ali Vocês tem noção disso? Cal ao vivo todo santo dia Qual é o treinamento, pelo amor de Deus Qual é a mentoria Que faz, né, gente? Ali cal ao vivo todo santo dia Ainda mais 3 vezes ao dia Eu nunca vi Se você viu Deixa aqui nos comentários Qual foi aí essa mentoria Esse treinamento que você comprou Que faz ali 3 cal ao vivo por dia Comenta aí Que eu quero ver, tá, gente? É, eu só quero ver Outra dúvida que eu vejo, né, gente? Que muita gente tem sobre o MSA Lu, a mentoria MSA é verdade Que ela dá ali Os criativos do anúncio Ela dá as copy Ela dá os scripts Ela dá aí Os quebras de objeções Ela dá os modelos de remark Dá sim Parece que não é? Parece Mardagem que eles dão Se você vender outras mentorias Outros treinamentos Eles não dão Eles ensinam a gente Fazer ali no Canva No Campi Cult Não sei o que Ensina a gente Fazer nossos criativos A mentoria, ó A mentoria dá Os criativos, gente Validades Pra gente subir nosso anúncio Pra gente não correr ali O risco de ser bloqueado No Facebook Ter nossa conta bloqueada A gente ficar ali Desesperado, gente Gente, a mentoria Te dá tudo, tudo Copy Criativo Script Praticamente pra você Copiar e colar, gente Pelo amor de Deus Até minha filha Que tem 10 anos Acho que ela consegue Aplicar um negócio desse, né? Então é isso, gente Resumindo, tá? Por hoje Eu tirei algumas dúvidas De vocês A mentoria MSA Mas se você ficou Com mais alguma dúvida Eu vou estar deixando No meu Instagram Meu WhatsApp, tá? Tudo aqui, ó Na descrição do vídeo E no primeiro comentário Se você ficou Com mais alguma dúvida Fica à vontade, tá? Pra estar me chamando No meu WhatsApp Lá no meu Instagram também, tá? Que eu vou estar Tirando suas dúvidas ali, tá? Agora Eu vou pra tela Do meu computador, gente Pra mostrar pra vocês O grupo de depoimentos Ali do MSA, tá? Eu vou mostrar pra vocês E vocês vão ficar, ó De boca, ó Aberta Porque, gente Se vocês verem Gente, é a todo momento Chegando ali Feedbacks positivos De pessoas faturando bem Depois da mentoria MSA E, gente Eu já estou aqui Na tela do meu computador, tá? E o MSA Tem três grupos, gente Que é no Telegram Aqui onde eu já estou, tá? Pra mostrar pra vocês O grupo de depoimentos Olha aqui, ó, gente MSA Aqui, tá? É o grupo De suporte, tá, gente? Onde a gente Tira todas as nossas dúvidas Aqui de domingo A domingo, tá? Aqui não fecha Pra almoço É de domingo A domingo Aqui, ó, gente MSA depoimento Aqui é só depoimento Ó, aqui, gente Ó, MSA avisos, tá? Ou seja, são três grupos Aqui eu vou mostrar Pra vocês, tá, gente? O grupo de depoimento Aqui, ó MSA depoimento, tá? Vou clicar aqui Pra vocês verem Tá carregando E, gente, não tem nem 40 minutos Que eu olhei Aqui, tá? O grupo de depoimentos E olha quantos depoimentos Já tem aqui, ó 98 depoimentos, gente 98 feedbacks Olha aqui, ó Essa moça aqui, gente, ó Gratidão Porque eu não comecei Antes, né? MSA é top Olha essa, gente, ó Quase 600 reais Em uma manhã Gente 600 reais Em uma manhã Olha essa aqui, ó Colocou Começando bem o dia Olha essa daqui, gente, ó Com a telinha cheia de comissões, ó 300, 300, 300 reais Gente Você tem noção disso, hein? Uma única comissão Pra você ganhar 300 reais Pois é, gente Na mentoria MSA Ensina sim A gente ganha comissões gordinhas, tá? Olha o que ela colocou A meta é vender todos os dias E é verdade, ó Em apenas três comissões Ela ganhou 900 reais Olha essa daqui, gente, ó Com apenas seis indicações, ó E olha o que ela colocou aqui, gente Gratidão, MSA Com um mês Vendendo apenas um produto Gente, olha essa daqui, ó 2.390 Nos meus últimos sete dias Gente, em sete dias Ela ganhou quase 3 mil reais Em apenas, gente Em uma plataforma, ó Em apenas uma plataforma Ela ganhou 3 mil reais Ela colocou Mentoria sensacional Olha essa daqui, gente Também, ó Mais de mil reais Em menos de 15 dias Com um único produto físico Amo meu trabalho Obrigada, MSA Mil reais, gente Em 15 dias Vendendo um único produto físico Da mentoria Ainda são disso Você ganha ali mil reais Em poucos dias Olha essa daqui, gente Só gratidão ao MSA Ainda não acabou o dia E já fiz 552 reais É surreal Olha essa outra aqui, gente, ó 4 dias E 4 vendas E 4 vendas Gratidão Gente, desde o primeiro dia Que ela entrou pro MSA Então, ela tá fazendo vendas Desde o primeiro dia, ó 4 dias E 4 vendas Gratidão Gente, olha o tanto De depoimento Eu só mostrei alguns Pra vocês, tá? Porque senão O vídeo vai ficar muito longo, né? Pelo amor de Deus Tanto aqui É tanto do depoimento, gente Ó, mídias Olha só pra isso aqui, ó Deixa eu coisar aqui Mais, tá? Pra cá, ó Olha o tanto de depoimento Que tem aqui De feedbacks, tá? Que resultado, gente Olha pra isso, gente Gente, a infinidade De depoimentos Aqui Falando pra vocês Muito depoimento mesmo, gente Feedback de pessoas Vendendo todos os dias Mudando de vida Através do MSA, gente Gente, eu até postei Um post no meu Instagram Né? Se vocês não me seguem lá Vou tá deixando lá Pra vocês me acompanharem lá Eu postei antes de antes Antes da mentoria, gente Eu ganhava ali 1.200 No mercado, né? Digital Eu ganhava 1.200 Em 15 20 dias 25 dias Gente, depois que eu adquirir A mentoria Eu ganhei 1.200 reais Em 7 dias, gente 7 dias Eu ganhei aí 1.200 reais, gente 1.200 reais Gente, eu até chorei Quando eu fui olhar No faturamento E eu postei Tá no meu feed Lá do meu Instagram Tá também Nos meus destaques Com o nome Meu ganho Tá tudo lá, gente No meu Instagram Vai lá Me acompanha também Por lá Me segue também, tá? Eu coloco caixinha de perguntas Interajo com vocês também Passo dicas pra vocês Então me segue por lá Tá certo? Ah, gente Tem outras pessoas também Que falam assim Ai, mas eu tenho um dinheiro Pra comprar ali A mentoria Mas eu não vou ter anúncio Num momento ali Um caixa Pra mim subir esses anúncios Mesmo sendo baratinho Mesmo ali Sendo 20 reais por dia Como você falou Eu não tenho esse caixa Eu já vou comprar a mentoria E não vou ter Um caixa ali Pra me estar subindo os anúncios Então calma, tá, gente? Calma que eu tenho a solução Pra você Se você adquirir a mentoria MSA comigo Pelo meu link Que tá aqui na descrição do vídeo No primeiro comentário Você vai ganhar O meu e-book, tá? Produto oculto Ali Que é um dos produtos Da mentoria, tá? A mentoria te ensina A vender ele Tá ali Fazendo anúncios Eu te ensino A vender ele no orgânico, tá? São três estratégias ali Pra você vender esse produto São um dos produtos físicos Da mentoria Que eu ensino a vender ele No orgânico, tá? Pra você levantar Um caixa rápido ali Tá? Vendendo ele no orgânico E começar ali A fazer seus primeiros anúncios, tá? Então você adquirindo, tá? A mentoria MSA Comigo Pelo meu link Que tá na descrição do vídeo E no primeiro comentário também Ou se quiser Pode estar chamando eu por Ou se quiser Pode estar me chamando também Lá pelo meu WhatsApp Ou Instagram Você que sabe, tá? Pra me explicar tudo certinho Você vai ganhar Três bônus comigo, tá? Você adquirindo a mentoria comigo Você vai ganhar ali Meu ebook Pra vender um dos produtos Físicos e da mentoria No orgânico E levantar a caixa rápido Pra subir os seus primeiros anúncios Você vai ganhar Meu suporte individual No meu WhatsApp Pra tirar todas as suas dúvidas Se for preciso A gente faz chamada de vídeo E a gente conversa ali E resolve, tá certo? Como eu faço com as outras meninas Que comprou comigo a mentoria Você vai ganhar o meu ebook Ali de quebras de objeções Além das quebras de objeções Ali que a mentoria dá Eu também vou te passar As minhas quebras de objeções Então é isso, gente Eu espero realmente Ter ajudado vocês Ter criado algumas dúvidas De vocês Que eu vejo, né? Que tem muita gente Que quer ali Adquirir a mentoria Mas por algum motivo É claro, né? Que a gente quer Tirar todas as nossas dúvidas Ali Tudo certinho Pra primeiro A gente tá adquirindo A mentoria Mas é isso Aqui que eu passei pra vocês Mas se vocês Ficou com mais alguma dúvida Fiquem à vontade também, tá? Pra me perguntar Aqui nos comentários Ou se quiser Tirar alguma dúvida Específica comigo também Pode tá me chamando No meu WhatsApp No meu Instagram Que a gente conversa Tá ali É isso Por hoje é só Espero realmente Ter ajudado vocês E tchau, tchau Tchau